Olá, vanis! E estamos aqui no meu meio novo cenário. Eu disse-vos há alguns tempos que ia ter um novo cenário. Basicamente, eu mandei pôr esta parte preta atrás. Dá um imenso jeito para filmar e fotografar, principalmente para fotografar looks. Dá jeito de ter um fundo preto. Eu sei que muita gente gostava muito do fundo, que era no meu boudoir, mas esse era um sítio provisório. Aqui eu tenho uma melhor acústica, tenho as minhas luzes profissionais todas e não vou levar tudo para o meu boudoir, que é o sítio do meu trabalho. Alguns vídeos podem ser filmados lá ainda, mas aqui é o sítio melhor. Por isso, espero que essas galas tenham... E hoje estamos aqui para mais uma soapbox da Soapbox. Provavelmente se viram a minha morada. Não, não viram. Também se vi sem ninguém vinha aqui. Da Soapbox, que é a caixa de subscrição da Fortune Cookie Soap. Vocês provavelmente viram o vídeo da caixa de outono muito recentemente, porque eu atrasei muito a fazer esse vídeo e então... Entretanto, recebi. É de inverno. E muito rapidamente, para quem não conhece Fortune Cookie Soapbox, isto aqui é uma caixa de subscrição trimestral. Vocês recebem três caixas ao... não. Quatro caixas ao ano, de três em três meses. É descontado dinheiro de três em três meses. Cada caixa vai trazer produtos em tamanho real ou de amostra da nova coleção limitada dessa estação. Todas as estações têm uma edição limitada. E vocês têm direito a ter... acho que é uma amostra, um produto em tamanho real, de pelo menos cada um dos cheiros que vai haver nessa coleção. Depois eles têm mais produtos com esse cheiro. Se vocês gostarem do cheiro e quiserem outro tipo de produto, eles têm. Mas é uma boa forma de experimentar novos produtos, novos cheiros. E ainda ganham 10 dólares de vale para descontar no que vocês quiserem na loja. Ou seja, não é necessário fazerem compras mínimas. O vale só não se divide. Ou seja, vocês não podem gastar 5 dólares numa compra, 5 noutro, não. Tem que ser os 10 dólares. Mas não precisam ter um valor mínimo. Ou seja, a menos... só têm que ter os 10 dólares, não é? De valor mínimo. E os 10 dólares não são descontáveis nem nos portes, nem na caixa de subscrição. Portanto, de resto, se imaginem, vocês gostam do produto. O produto custa 10 dólares, vocês só têm que pagar os portes. Portanto, é fantástico. Eu adoro a Fortune Cookie Soup. Eu estou sempre a dizer bem da Fortune Cookie Soup, porque de facto os produtos deles são espetaculares. E a melhor coisa do mundo é esta caixa. Eu adoro, adoro, adoro. E então, sem mais demoras, eu tenho que dizer isto em todos os vídeos, que não sei quando é que tem bunnies novos a assistir a esses vídeos. Vocês entendem, não é? A caixa nova é a caixa de Natal, que eu adoro. E ela é sim uma caixinha. Eles mudaram a caixa deles, na verdade. Nós, por acaso, fomos os primeiros a ter direito as novas caixinhas deles. Antes era só uma caixa sem nada. E agora tem aqui a FortuneCookieSoup.com. Aqui de lado tem a imagenzinha aqui. Achei bastante chique. E temos aqui, como sempre, bem acompanhado por um cartão, um cartãozinho da Fortune Cookie Soup, onde eles dizem tudo, 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 tudo o que tem na box e fazem a descrição do cheiro. Ok, portanto, este cartão tem tudo, não é? Tudo o que tem na caixa. E então eu vou-me orientar por aqui para vos dizer os cheiros mais ou menos. Esperem pelo post no blog para terem a descrição tal e qual que não ela vem aqui, ok? Porque eles fazem uns trocadilhozinhos, mas não dá para traduzir para português, não faz muito sentido, não é? Então eu escrevo isto na íntegra no post do blog. Vou-me só orientar nisto para saber descrever os cheiros, que nunca consigo descrever, mas whatever. A primeira coisa que vem aqui é o produto típico deles. Oh my God. Desculpem, tive aqui uma experiência um bocadinho estranha. É o produto típico deles, que é a Fortune Cookie Soap, que é basicamente o que o nome indica. É um sabonete com uma forma de uma Fortune Cookie. Este é de Natal. Vou tirar a minha Fortune. Ele é super fofo, não é? Porque ele é verde. Eu acho que este tema tem a ver com um filme qualquer, que eu não sei qual é. Chama-se... Nem tem tema. Welcome Santa. Acho que é assim que se chama. Mas isto deve ter a ver com um filme qualquer, que eu ainda não sei qual é. Como sempre, sempre atrasada. Mas isto é basicamente a imitar um doente. Não é a coisa mais adorável de todos os tempos. Sim, porque tem aqui umas pelinhas doentes. Ele chega bem. Não é aquele cheiro humano, espetacular do mundo. Eu não vos sei dizer o que é que este cheiro, mas eu conheço os cheiros, sabem? Eu cheiro de tanta coisa durante a minha vida, que eu não sei nunca. Deixem-me só dizer-vos qual é a minha Fortune. It's just nice to meet another human that shares... That shares... Shares... Apareceu... Esqueci de estar a falar. That shares my affinity for health culture. Isto definitivamente tem a ver com um filme qualquer. Alguém sabe qual é? Não? Então digam-me depois. Mas esta é a Fortune. E por algum motivo, atras, vem um versículo da Bíblia. Nunca tinha visto isto em nenhuma das fortunes deles. Será que deve ler? Será que lá é que está a minha sorte? Mateus 6, 34. Anyways. Seguindo em frente. Este cheiro, então, supostamente, tem... Frutos da época festiva. Doces. Baunilha esmagada. E um bocadinho de menta. Isto lembra-me qualquer coisa. Estou a pôr a minha base toda aqui. Isto tem um cheiro, assim, meio arroboçado, sabem? Faz-me quase lembrar. Eu acho que já sei o que é que isto me faz lembrar. Mas não é igual. Mas faz-me lembrar o... Como é que se chama? Fairy. Fairy qualquer coisa. Da Lush. Que é agora um dos produtos de Natal. É aquele sabonete rosa. Eu cheguei muito para cima. Não é bem a mesma coisa. Bem, não interessa. Vamos seguir em frente. O segundo... E este é um produto em tamanho real, ok? O segundo produto que vem também é em tamanho real. E é o Swirly Twirly Gum Drops OCD and Sanitizer. Que, se vocês já viram os outros vídeos, sabem que estes são os meus produtos preferidos de toda a caixa. Que são os efeitantes de mãos deles. Já vai ver? E ele é cor de rosinha. Não tem glitter. E isto aqui cheira a gomas. Sabem? Gomas, assim... É exatamente a esse que cheira. É tipo... Gomas. Não é dos meus seres preferidos. Como é que eu vos hei de explicar? Este cheiro. É gomas. Cheira a gomas. Não é mau, mas tipo... Não é dos meus preferidos. E basicamente o que é que isto tem? Realmente chama-se Gum Drops. Mas... Isto tem... Portanto... Isto tem o quê? Tem... Algum doce. Algum doce. Roussados de limão. Nectar de pera. E também tarte de... Cranberries. Que é aquelas cenas... Vermelhas. Como é que aquilo se chama em português? Cranberries. Vocês sabem o que é que é? É tipo para ozeio, não é? Cranberries e black currants. Currants são ameixas? Não? Provavelmente não. Eu estou completamente confusa. Me interessa. Chega a gomas. É só isso que vocês precisam de saber. Depois temos outro produto que vem sempre em todas as caixas. Que não é um tamanho real, mas é um tamanho suficiente para mim. E este é o World's Best Cup of Coffee Whipped Cream. O Whipped Cream deles é uma manteiga corporal com uma consistência bastante leve, tipo chantilly. E eles em todas as caixas mandam um frasquinho destes. Para mim é super suficiente porque eu tenho tantas, tantas, tantas manteigas corporais que eu nunca uso até o fim. E então chegam perfeitamente. E este aqui chama-se World's Best Cup of Coffee e cheira exatamente a café. Não há outro cheiro. Eu adoro. Este produto estou muito entusiasmada com ele porque eu adoro este cheiro. É tão bom. Se é que eles cheiram rossados de café. Ai, eu adoro. Há pessoas que detestam, ok? Eu sei que há muita gente que vai testar isto. Se vocês não gostarem de café, este não é o cheiro para vocês. Isto é literalmente café. Não tem mais nada. Ah, este eu também. Estou ansiada por cheirar a café por todo o meu corpo. Eu adoro café. Adoro cheirar café. Adoro. Adoro, adoro. Portanto, o que é que isto tem? Tem um Vermont, que é aquele Vermont Maple Syrup. Ou seja, aquele xarope de ácer, mas com Vermont. Vermont não é uma bebida alcoólica. Ou é o xarope de ácer de Vermont, o sítio. Também existe um sítio chamado Vermont, certo? Complicado. Com um bocadinho de café acabado de fazer. É muito bom. É muito bom. Cheirar a café é delicioso. Temos o Shower Duet. Temos o Shower Duet. Isto é um produto novo. Nunca tinha visto este produto. Uma coisa do estes caixas é que eles mandam também produtos assim novos, que eles lançaram assim novos, sabem? Coisas que eles nunca tiveram antes. E é uma boa forma de experimentarem. Então, este é um dos novos. Ele chama-se Shower Duet e é um Shave Oil. Ou seja, um óleo de borbear ou de fazer depilação. Até é bom para aquelas meninas. Estão a ver? Eu faço um cookie até pensando nos homens. E isto é verdade, porque eles já tiveram coleções mesmo só para homens. Prestava que isto focasse, entretanto. Estão a ver? Tem as perninhas. E ele é assim um frasquinho tipo quanta gotas. Não é quanta gotas, não se vocês percebem a ideia. Vou pôr um bocadinho no meu braço, que eu ainda não cheguei este produto. Um bocado estúpido pôr um Shave Oil. É mesmo um óleo? Mas está bem. Tem um cheiro mais masculino. Sabem aqueles perfumes de homens com um cheiro muito fresco? É tipo isto. Por isso eu acho que isto deve ser bem para homens. Mas eu vou usar em mim, porque eu às vezes faço a depilação com gelete. Ok? Não julguem. E então o que é? O que é que isto tem? A mim cheira-me tipo... É um perfume de homens, mas também com pinho, sabem? Eu adoro cheiro a pinho. Adoro, adoro, adoro. Cheira bem. Muito bem. Portanto, o que é que isto tem? Spruce and Vanilla. Baunilha e Spruce, que eu já não me lembro o que é que é. Acho que Spruce é tipo aberto. É tipo pinheiro. Acho eu. Acho eu, ok? Não confio naquilo que eu estou a dizer. Fear, o que é que é fear? Não é fear de medo, é fear. Fear, só com i. And fruits. Portanto, frutos. Jacinto. Não sei o que é que isto é. E menta. Ok, sei dizer um dos ingredientes. E, portanto, é. Não sei. É coisas. Coisas. O que é que é Jacinto? Jacinto. É suposto a saber o que é que isto significa. Por amor de Deus. Acho que isto nem é uma palavra, ok? E temos esta vez também um perfume oil. Que eu acho que é em tamanho real. Porque eu acho que os perfume oils deles são assim. Mas não quero. É assim. Porque os perfume oils, o que é que é? É basicamente um perfume, mas é concentrado. É tipo um óleo. Mas com um cheiro bastante mais intenso do que se fosse um perfume normal. Portanto, só um bocadinho já dá para cheirar muito. Portanto, não precisa de se encher de perfume. Por isso é que eles são mais pequeninos. Eu acho que este é um tamanho real. E o Dora, ou seja, eu estive a cheirar. Ok. Estão a ver? É um frasquinho pequenininho. Que vem já com vaporizador. De antes eles não põem com vaporizador. Mas agora põem. Eu acho super prático. Eu adoro esse cheiro. Se é que já chega aí. Ainda não dá para que é que cheira, mas... Ah, sim. Sim, 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 sim. Isso para mim cheira-me tipo a... Tipo, pinho. Outra vez. Cheira-me outra vez a pinho. Mas tipo, pinho com algo doce. Tipo, baunilha ou assim, bolos. É o cheiro do Natal. Isso para mim lembra-me o Natal. Este cheiro é tal e qual. E ele chama-se... Fortune Cookie Soap Sheer. E é um perfume. Então, tem... Baunilha. Com bolo... Tipo, pound cake é tipo pão de ló. É, é. Pound cake é tipo pão de ló. Portanto, baunilha é pão de ló. Over Dark Frankincense. O que é que é isto? O que é que é isto, gente? Eu não sei o que é que é isto. Over Dark Frankincense. É tipo o que? Incenso. Tem patchouli. Tem cedro. E, exatamente, cria um cheiro que... É quente e acolhedor como o próprio Natal. Eu não podia concordar mais. É, lá está. Tem um bocado assim, tipo de algo amadeirado. Tipo pinho, assim, uma coisa. E depois algo também muito adocicado. Portanto, não errei muito neste. Depois tem outra coisa muito fofa. Que eu gosto especialmente da forma como está desenhada. Que é isto aqui. É assim. Parece tipo uma bola de gelado, certo? Mas não. Chama-se Yellow Snow. Para mim, Yellow Snow é assim. Deixem-me explicar. De que forma é que a neve pode ficar amarela? Vamos deixar a pensar nisto, ok? Se vocês chegarem lá, se vocês conseguirem pensar na mesma coisa que eu pensei, digam-me nos comentários, por favor. Mas é, isto chama-se Yellow Snow e é uma bath bomba. Ou seja, é uma bomba de banho. Deixem-me cheirar outra vez. Este cheiro é bastante mais floral. Eu não gosto quando eles metem estes cheiros florais, porque os cheiros florais a mim dizem muito pouco. Gosto assim, tipo, na primavera e no verão, mas tipo fora disso, não. Quero cheiro da comida. Não é mau, mas é bastante fresco e floral. Isto tem o que é a Yellow Snow? Tem. Não, a Plums é que é ameixa. Um bocado eu disse que qualquer coisa era ameixa, mas não é. Plum é que é ameixa. Portanto, isto tem o Plums. Rice Plums, aliás. Não, Ripe Plums. Ou seja, não. O que é que eu estou a dizer? Eu não me entendo a mim própria. Ameixas Maduras. É isso que eu queria dizer. Tem ameixas maduras. Caramelo. Baunilha. Jasmin. Lá está. É o jasminho. O jasminho é o jasminho que me incomoda. Não sei porquê, mas tudo o que eu acho que é assim mais floral tem jasminho. Portanto, é o jasminho que me incomoda. Jasminho. Baunilha. Já disse bosques exóticos com um bocadinho de mandarim. Com um bocadinho de mandarin oranges. Laranjas mandarim. Mandarim. Eu sei o nome. Já da outra vez também eu vi uma coisa com este nome. Eu não fui ver. Me interessa. Vão procurar se quiserem. Depois temos outro produto que também é novo para eles. Que é o Christmas Graham. E é assim. São tipo, parecem ter umas pastilhinhas. E elas têm tipo umas folhas. Tipo umas plantas. Ou umas folhas. Ou whatever. Aqui. Vou cheirar. Christmas Graham. E é uma face plant. Isto também cheira-me tipo a incenso. Aquele incenso forte. Portanto, isto é o que exatamente? Eu nem sei o que isto é. New face plant. Ah, ok. Isto é tipo uma coisa para limpar. Fazer uma limpeza de rosto. Através do vapor de água. Portanto, pôr a água a ferver. Numa bacia. Ou num lavatório. Pôr uma destas coisinhas lá dentro. E depois, tipo, inspirar os vapores. Meter uma toalha na cabeça. E deixar que o vapor abra os poros. Limpe. Percebem? Esse tipo de coisa. Não sabia o que é que isto é. Isto será que é exatamente? Tem ar. Ar com vapor. Lavanda fresca. Com um bocadinho de spray de água do mar. Também tem terra. Cheiro de terra. Dos bosques. Salva. E baunilha escura. Não sei o que é que isto é. Pronto. É isso. E por fim, o último produto. Outra vez vai ser um vídeo gigante. É também um produto novo deles. É o Cotton Headed Nini Muggins. E é tipo um shampoo ósse seco. Eu amo shampoo ósse secos, gente. Sério. Shampoo ósse seco é vida para mim. Portanto, algo deste género. E tem aqui isto. É uma abertura tipo pote de álcool. Foi um grande fail agora, mas isto abre. Ok? Abra assim. E é um shampoo seco. Isso tem um cheiro familiar para mim. Não era lá muito natalíssimo, mas... É muito familiar. Portanto, isto cheira aqui. Cheira. É um cheiro floral refrescante. Tem lírios. Frésia. Jasmim outra vez. Jasmim tira o Natal a tudo. Ok? Jasmim. Bayberry. Que eu não sei o que é que é. Deve ser tipo uma flor ou um fruto. Eu não sei. E tem também amoras. Chameixas. E um bocadinho de menta. Pronto. E é o... E é o shampoo seco deles. Também o shampoo seco é sempre imenso jeito. Porque eu adoro shampoo seco. Meu cabelo muitas vezes fica oleoso. Meu cabelo é muito fininho. E é muito escorrido. Qualquer coisinha ele fica oleoso. Às vezes não há tempo a lavar. Tem que se pôr um bocadinho de shampoo seco. E, portanto, eu gosto. O meu produto preferido é esta caixa. Em termos de cheiro. Provavelmente é o perfume oil. E o whipped cream. Que cheira a café. E o que menos gostei... Sei lá, gente. Eu não gostei muito daqueles que têm cheiros mais florais. Esta caixa, no geral, é boa. Gostei da variedade de produtos que tem. Tem produtos muito diferentes. No entanto, podia ter assim um cheiro de um bocadinho mais natalícios. É só isto que eu tenho para vos dizer. E depois não vim com uma candy cane. Que são aquelas bengalinhas natal. Mas a minha está partida. Vou comê-la na mesma, porque eu adoro. E depois vim com estas fitinhas super divertidas. Vim assim umas que são holográficas. E pronto, Bani, é isto. Não se esqueçam de subscrever o canal, o blog, o Facebook e o Instagram. Para todas as novidades do Bani e o Eduardo. E até o próximo vídeo. Beijinho e não. Tchau.